Hoje é quinta-feira, dia de Vermais na escola. Gente, o ano passou voando e desde o início do Vermais, a gente tem mostrado vários projetos de escolas de Joinville. Projetos de todos os tipos, mas que no final das contas tem um grande objetivo em comum. Levar o melhor da educação para crianças e adolescentes. O ano letivo está acabando e, por conta disso, o nosso quadro também vai dar uma pausa. Antes disso, vamos fechar com chave de ouro e vamos retornar a uma das primeiras ações que nós mostramos aqui há alguns meses. Foi a horta feita pelas fofuras do CI Amandos Finder, no Jardim Iririu. O Micael Melo, que tem contado grande parte dessas histórias para nós, chega ao vivo para mostrar a evolução dessa iniciativa. Boa tarde, Micael Melo. Como que está a horta por aí? Boa tarde, dona Keltrin Wendland. Olha só, hoje a gente começou diferente por aqui porque, segundo o Jonathan Rocha, nosso cinegrafista, esse aqui, esse senhor aqui, é uma réplica minha, então eu queria ver até se você achava meio parecido. Mas, minha amiga, você também está lá bem representada. Então, diz o Jonathan que aquela lá é você. Não sei se está certo, não sei se o povo vai concordar com isso, mas é dessa maneira que a gente vai começando o nosso Ver Mais na Escola de hoje, que, claro, tem esse gostinho especial. É o último Ver Mais na Escola, então, de 2022. Mas já calma aí, segura o coração, porque em 2023 a gente está de volta com esse quadro maravilhoso. E aí, a gente está aqui, como você falou, aqui no CI, no Jardim Iririu. E antes de mais nada, antes da gente mostrar como que está agora em mais detalhes, vamos conferir um trechinho da entrada ao vivo que eu fiz aqui lá no mês de maio. Já faz mais de seis meses que eu estive aqui. Então, antes de eu completar as informações, a gente vai assistir juntos. E mais eu vou conversar com essa turminha que está aqui. Inclusive, tem uma moça lindona aqui, que ela tem uma irmã gêmea, gente. Ela tem uma irmã gêmea. Como é que é o seu nome? Isabela. Isabela, Isabela, o que você está fazendo aqui? Conta para a gente. Está plantando? Sim. E o que é? Fazer. É alface? Sim. E você gosta de vir aqui? Sim. Quantos anos você tem? Quatro aninhos. Mostra lá. Quatro aninhos. Mostra ali para a tela. Que legal. Mamãe está vendo? Manda beijo para a mamãe. Ah, meu Deus, que linda. E o seu nome, qual é? Sofia. Sofia, Sofia, você gosta de estar aqui no projeto? Gosta de plantar? Sim. E em casa, me conta uma coisa. Você come bastante salada, bastante verdura? Sim. Ah, está de parabéns. Quer mandar um beijo para a mamãe também? Manda um beijo para a mamãe. Aê! Ah, que lindona. Keltrin, viu só? A gente já conseguiu visualizar então como estava a horta aqui no mês de maio, quase sete meses atrás. Agora, olha só. O Jonathan vai mostrar aqui para a gente como está. Isso aqui estava vazio. Estava completamente vazio. E agora já está cheio de hortaliças. Até do lado de lá, porque eles já tiraram, tá? Porque já cultivou e cresceu tão rápido que essa turminha maravilhosa aqui já tirou. A gente tem até aqui do lado, a gente também tem as crianças que já estão aqui tirando da terra também. Daqui a pouquinho vai sair um alface bem temperadinho por aí, ó. Tem o limãozinho ali, coisinha bem natural. E isso que é legal, porque além de tudo, eles aprendem a plantar, cultivar e aprendem, claro, também a importância da questão dos alimentos saudáveis, né? De como eles impactam também na vida deles, apesar de muito pequenos, muito fofuchos, ó. Essa aqui, essa aqui é a nossa famosa conhecida, porque ela é... Manu. Você é Manu? Manu Peixenunes. E você? Isabela Peixenunes. Olha só, ó. Vocês viram ali pelo trechinho que vocês estão lembrados delas, né? Porque elas já apareceram no Vermais e estão querendo falar mais. Já vou falar com vocês, ó. Elas são muito lindas, gente. Mas antes de eu conversar com essas minhas, as minhas famosinhas aqui, eu vou conversar com a Prof. Porque a Prof aqui está trabalhando, vou até atrapalhar um pouquinho o trabalho da Prof. Boa tarde, seja muito bem-vindo ao Vermais, a Prof Lúcia aqui. Queria que a gente comentasse, claro, um pouco de... Pra gente entender o que o trabalho que é realizado aqui. Como é que funciona, desde quando que está funcionando, claro, só pra gente relembrar também. Foi, a gente trabalhou a horta desde o começo do ano, né? E tá sendo muito maravilhoso, porque a gente focou, assim, na alimentação saudável, né? E eles... Que faixa de idade a gente tem aqui? Aqui nós temos desde um ano até cinco. Todos eles colocam a mão na massa? Todos eles colocam. E a gente até se admira, crianças, às vezes, que não querem pegar na terra, acabou pegando na terra. Aqueles que não comiam nada de verdurinha, agora estão comendo, sabe? Foi muito bom esse projeto, porque eles aprenderam a mexer na terra, a colher, a lavar, eles lavaram, eles temperaram e comeram, né? E aprenderam e levaram pra casa também, sabe? Ô, Prof, antes de eu terminar de falar com você, eu quero... Porque eu tô vendo que eles estão bem animados aqui comendo. Princesa, você tá gostando? Aham. Tá gostoso? Você come em casa também? Aham. É? E qual que você gosta mais, alface? Gosto muito de alface e muito de fruta. Ai, que delícia! Você também? Com limão é melhor? Sim. Fica mais gostoso? Sim. Ai, que delícia! Ô, Prof, vem pra cá pra gente conversar mais um pouco, porque eu não podia realmente deixar de... Porque assim, elas estão maravilhosas, estão muito fofos. Mas, Prof, e aí, eles então aprendem desde o processo, eles conhecem até a partir das sementes mesmo, né? Sim, sim. Eles primeiro conheceram a sementinha, a germinação, acompanharam a germinação das sementinhas, a plantinha crescendo. E depois a gente veio aqui, preparou a terra, eles participaram. Depois colheram e prepararam também a salada e degustaram. Isso que foi maravilhoso, sabe? Porque, como eu falei, as crianças que nunca comiam nada no C.I., nada, nenhum tipo de alimento, na hora de preparar e comer ali, eles estavam comendo alface, comendo as verdurinhas. E como é que você percebe também essa questão da receptividade das famílias, então? Porque essas crianças imaginam que não comiam hortaliças em casa, e a partir do momento que elas aprendem aqui no C.I., elas levam isso pra casa e mostra esse interesse também, né? Isso, também, levaram também pés de alface. Eles levam pra casa? Levam cenoura, beterraba, levaram bastante coisas, brócolis e as folhinhas do brócolis também eles prepararam, fizeram sopa em casa. E os pais também vieram aqui, participaram do plantio junto com eles, foi muito lindo o nosso projeto. E se planta um pouco de tudo aqui, né? Pouco de tudo, tem de tudo aí, tem batata doce, morango, chazinhos, temperinhos, tem de tudo aqui, verduras. E aí a ideia, 2023, vamos manter a horta, como é que vai funcionar? Ah, com certeza, vamos continuar o projeto e melhorar ainda mais. Claro, e os pequenos que vão continuar aqui, vão continuar desfrutando também, né? Continuam também, e os que vêm também, entram no mesmo trabalho, no mesmo projeto. Na mesma pegada, maravilha, agradeço demais a sua participação aqui, ó. A gente vai, olha que essa turma aqui, eles estão muito animados, vocês estão vendo, né? Linda, você gosta de alface? Sim. Você gosta de alface? Em casa, você tá comendo também? Sim. Ah, olha ó, nós vamos olhar lá pra câmera agora, pra todo mundo te ver, olha lá, ó. Vamos olhar pra câmera, olha que linda, porque a gente só tem beldades aqui. E aí, a mamãe também come ou vamos entregar a mamãe agora? Também come? Ah, que delícia! Então tá, Keltrin. Ó, a gente trouxe mais esse exemplo aqui, porque qual que foi a ideia também de voltar aqui nesse colégio? A gente esteve aqui nesse CI, aliás. A gente esteve aqui no mês de maio, foi um dos primeiros projetos, e eu lembro que esse foi um dos que mais me marcou também. Pela fofura deles, esse encantamento deles de estar aqui, de estar junto na horta. Eu aprendi também a plantar junto com essas fofuras, então é muito especial. É um quadro que nos marcou bastante, né? Um quadro que marcou a história do nosso programa já, com certeza, e esses pequenos são muito especiais. E a gente quer estar aqui em 2023 também, pra estar aqui junto com ele. Eu até me emociono. Eu gosto muito desse quadro, de verdade, porque são ações muito bonitas. E pra provar que sim, que a educação pública, Keltrin, ela é muito boa, ela pode ser ótima. E aqui em Joinville, ela é excelente. Então, com esse belíssimo exemplo, a gente vai ficando por aqui. Volto com você, estúdio. Tenho certeza que pra você também é um quadro muito especial. Tá contigo. Obrigada, Micael. Adorei. Adoramos tudo. Eles comendo limão, sem fazer careta. Faltava você chupar um limãozinho aí no sol também, sem fazer careta. Oi, Micael. Pode falar, pode falar. Vem cá. Deixa eu estar... Eu tô aqui mais próximo aqui de você, ó. Porque a Jonathan falou que essa aqui era você. Geralmente a gente tá juntos aí na TV, mas hoje eu tô... Eu saí da TV pra vir aqui no Jardim Iririú, mas não fiquei muito longe de você. Você acha que tá parecida? O que você acha? Tá bonita, olha. Parece uma das roupas que você usa aí no estúdio. O que você achou? Eu acho que tá parecida. Micael, eu também achei parecida. Pergunta... Pergunta pros meninos aí no estúdio o que eles acham. Quem que tá aí contigo? Micael, chegou até mensagem no nosso WhatsApp dizendo que era o meu fantasma que tava ali atrás de você. Acho que o pessoal de casa também tá achando que é parecida. Eu achei que ela tá magrinha, gostei desse aspecto. Gostei muito. Os acessórios. Isso, trata com carinho. Vamos perguntar pro pessoal aqui, pro Thiago, que tá aqui comigo no estúdio, se ele acha que é parecida comigo, Thiago? Não, sim. Igual. Adriano? Adriano? Igual. Todo mundo tá achando... Tem uma convidada aqui, a Rosane. Também achou? Sim. Todo mundo achou que tá igual. E muito elegante. O Jonathan. Agora o Jonathan. O Jonathan. O Jonathan vai responder agora. Vamos ver o que ele acha. Vai, Jonathan. O que você acha? Ó, sim, ó. Parecida. Foi ele que viu essa semelhança, né? E a loira. Loira também. Muito bom. Viu? Gatíssima. O meu, ó. O meu tá mais ou menos. Tá meio desmilinguido, né? Tá meio desmilinguido aquele espantalho lá. Não sei se eu gostei de parecer com ele, não. Mas tá tudo certo também. O Jonathan disse que era parecido, né? Eu achei parecido. Sempre de braços abertos aí pra todas as notícias, pra todas as informações. E é magrinho. Você também é magrinho. Então, meio desmilinguido, tá super correto. Agora, essa imagem é muito importante. Eu acho que é com essa imagem que a gente... Que é a mais importante hoje dessa reportagem. Crianças pequenas comendo verdura. Que é o sonho de todo pai, de toda mãe. E que muitas vezes é tão difícil incorporar isso no dia a dia em casa. E aí a escola estimulando esse contato com a natureza, com a terra, né? Crianças hoje criadas num apartamento sem a oportunidade de se sujar. Então, assim, ó. Que bacana poder trazer um exemplo como esse. E que sirva de inspiração. Que sirva pra outras escolas também implantarem. Então, assim... Assim... Obrigado.